Voltei! Essa é a parte 2 do vídeo, que nós estávamos trabalhando agora há pouco. O primeiro vídeo ficou com quase 19 minutos, então agora essa segunda parte nós vamos complementar a nossa planilha. Sem muita delonga, vamos abrir o nosso código anterior e você se recorda que paramos aí para salvar a consulta realizada. Nesse ponto do processo, se nós executarmos, eu vou colocar aqui do lado da minha planilha do Excel. Se nós depurarmos o código, vou dar um F8 até que ele consiga exibir todos os dados, vou dar um F5. Dois cliques sobre clientes, não vou salvar, vou clicar apenas em executar. Você vai ver que ele já está importando os dados, ele já terminou. Se eu fechar essa janela, você vai ver que os dados dos meus clientes já estão importados na minha planilha. Então a planilha já está viável, já está operacional nesse momento. Agora nós precisamos fazer um incremento dos recursos. Clicando aqui no botão salvar, nós vamos criar agora a opção para salvamento da consulta. Isso é dado como base se o meu checkbox salvar for true. Então se for true, eu vou fazer alguma coisa. Detalhe, eu não preciso escrever aqui igual a true, porque o valor de uma checkbox é justamente essa. True ou falso. Se ele está true, então ele já vai entrar aqui na minha rotina do if. qt' vai ser a minha variável do tipo long. E jim v em control vai ser uma variável do tipo boolean. Você já vai entender porque eu vou utilizar essas duas variáveis e eu só estou definindo elas aqui nesse momento. Justamente porque se a opção estiver salvar como true. Se não, eu não preciso nem criar essas variáveis. Se o usuário não quiser, ele não vai precisar criar logo no início da minha sub. 7. Nós vamos precisar de uma planilha para controlar essas consultas salvas. Então eu vou abrir aqui uma nova planilha. Vou chamá-la de consultas salvas. Assim o usuário consegue manter as consultas dele caso precise manipular outras vezes. Deixa eu apagar esses dados aqui. E vamos voltar para o código. Vou definir uma nova variável aqui em cima. Dein wc, que são as consultas salvas, as worksheet. E lá na parte de baixo do nosso código, nós vamos definir justamente isso. 7 wc igual a minha sheets planilha. Opa. A planilha chama-se consultas salvas. Consultas salvas. Lembrando que o nome tem que ser exatamente como você atribuiu. Linha igual a 2 e coluna igual a 1 dessa planilha wc. Então nós vamos redefinir as variáveis para gravar o conteúdo. Quantidade de linhas, que já existe na minha planilha, vai ser igual ao comando wc.cells wc.rows.count, vírgula 1, ponto end, xlap, ponto row. Quantidade de linhas significa quantas consultas eu já tenho salvas lá naquela minha planilha. Essa instrução nada mais faz do que descobrir qual é o número da linha que tem resultados. A última interação gravada. E v encontrou igual a falso. Por que v encontrou igual a falso? Eu vou percorrer todas as consultas salvas para saber se o usuário já salvou anteriormente. Para isso, eu preciso saber se procurar se o usuário já salvou a consulta anteriormente. Vamos criar uma rotina para isso. E essa rotina vai ser nada mais do que um do while. Faça enquanto a minha linha atual for menor ou igual a quantidade de linhas da minha planilha. Vou dar um loop. E esse loop só não vai ser eterno porque eu vou colocar aqui em um linha. Vai ser igual a linha mais 1. Vamos checar a nossa consulta. Se vou converter tudo para maiúsculo para facilitar a busca. wc.cells.ln, col, mais 1, ponto value for igual ao case de SQL. Se for, o que nós vamos fazer? Se o case... Ah, faltou aqui fechar o parênteses do valor. Então, se a consulta que eu estou tentando, que eu estou procurando, que eu estou tentando salvar, for encontrada, v encontrou vai receber o valor de true. E aí eu vou sair do do. Ele encontrou a minha planilha. Ele já fez o que eu precisava. E aí ele vai retornar a variável v encontrou como true. ln igual a qt linhas mais 1. Porque eu vou agora salvar a consulta. Para salvar a consulta, vamos lá, salvar a consulta. Eu tinha que ter passado por aquela rotina anteriormente. E nessa consulta ele não pode ter encontrado nada. Então, se v encontrou for igual a false. Se ele não encontrou nada. Então, eu vou definir aqui a minha instrução de salvamento. Que vai ser wc.cells.ln,col.value. Para que o usuário possa ter o controle, nessa planilha nova que nós criamos aqui, eu vou colocar o nome da consulta que o usuário deu na coluna A. E aqui vai ser a consulta na coluna B. A query que efetivamente ele escreveu dentro da caixa de consultas. Wc.cells.ln,col.mais1.value. Igual ao trim. Nós vamos eliminar todos os espaços necessários. Fr menu. Txt.sql.text. Perfeito. Então, já salvei a minha planilha e já fiz os controles. Agora, o que nós vamos fazer é selecionar w.useredBrand.select para fazer o nosso pinta-borda. Para que as bordas da nossa coluna, da nossa tabela, sejam todas montadas. Como eu não tenho uma sub ainda, eu prefiro fazer uma sub para fazer a formatação. Nós vamos entrar aqui no modo oculto. E vamos escrever uma nova sub. Sub, sub, pinta, borda. Essa sub vai fazer justamente isso. Ele vai pintar as bordas das minhas células para dar o acabamento. Como eu já estou com os dados selecionados, eu preciso definir aqui que a minha seleção atual vai passar por alguns procedimentos. End with. E que procedimentos serão esses? Primeiro, ponto, borders, xl. edge, left, ponto, line style vai ser igual a uma linha contínua, contínuos. Vou copiar isso aqui porque a instrução é muito parecida. A minha borda do top, xl, edge, top vai ser igual a contínua também. A minha linha inferior, que é o parâmetro bottom, também vai ser contínua. A minha linha da direita, também vai ser contínua. A minha linha vertical, porque vai ter várias colunas. Vamos colocar aqui, xl inside, não é o edge, é inside, vertical, igual a contínua. E por último, a minha tipo de linha, xl, insider, horizontal, insider, horizontal, vai ser igual a contínuas também. Essa sub só vai ter a função de pintar as bordas dos parâmetros das células selecionadas que eu passar para ele. Como eu já estou passando a região selecionada, ele vai fazer a seleção de tudo isso. Vamos incrementar essa nossa instrução com o ponto, entire, column, ponto, auto, fit. Assim, no final do processo, entire, column, ponto, fit. Ele já vai fazer aí o ajuste das minhas colunas de forma automática. Depois do pinta-borda, nós vamos continuar o nosso código e vamos avisar para o usuário. Vamos colocar o cursor na célula A1, ponto, select. E vamos apresentar a mensagem seguinte, se encontrou, então, se ele encontrou os dados, nós vamos ter que mostrar a mensagem de que frmenu, lblstatus, ponto, caption, igual, consulta, não salva. Já existe na planilha. Se encontrou for true, claro. Se não, é falso, então, frmmenu, ponto, lblstatus, ponto, caption, vai ser igual a consulta, salva. Em diff, eu acho que nós concluímos todo o processo. A mensagem para o usuário, caso o processo todo chegue ao final, vamos ver aqui, exit point. Se ele chegou aqui, nesse ponto, vamos mostrar uma mensagem para o usuário. Não precisa, consulta salva já vai dizer o problema. Eu ia colocar o message box informando que tudo terminou. Se nós analisarmos agora o nosso código, ele está pronto. Vou depurar para ver se tem alguma coisa faltando. Não. Vou puxar o código aqui para o lado. E nós vamos executar agora essa consulta. F3 para carregar o menu. Vou chamar a tabela de estados e vou não salvar a consulta, só vou executar. Perfeito. Se nós analisarmos bem a nossa consulta, eu vou sair. A nossa consulta foi feita. Ele só não pintou aqui as células. Por quê? Vamos analisar o nosso código. Eu vou usar aqui a nossa planilha W. UsedBrand.select. Aqui ele já colocou todos os dados. Vamos colocar um breakpoint aqui para ver o que ele está fazendo. F5. Vamos executar aqui o menu novamente. Estados. E aí eu vou executar. Eu acho que travou o meu código. Ah, ele não chegou aqui. Encontrou algum problema no meu código. Vamos ver aquele um error. Go to zero. Vamos ver se ele chega até aqui. Executar. Chegou. Não é final de arquivo. Então ele vai preencher os campos. Se nós analisarmos aqui, ele está preenchendo os campos. Preencheu os dados. E... Ah, eu acho que é isso. É isso mesmo. Então aqui ele está pedindo se eu vou salvar ou não. Nesse caso, eu vou tirar essa aqui. UsedRange daqui. E vou colocar lá no final do meu processo. Agora sim. Eu preciso fazer com que ele pinte aqui no final do processo. W.range. A1.select. Vamos ver se vai dar certo agora. Chegou aqui no final. Selecionou. Vai pintar as bordas. Perfeito. E vai terminar o processo. Colocando aqui, importando dados. Falta colocar uma mensagem. Agora sim. F.R.M. Vamos interromper. Vamos executar aqui. F.R.M. Menu. .lbl. Status. .caption. Igual. Processo. Concluído. Muito bem. Então agora sim. Depurar. Compilar. E aí está pronto. Vamos tentar executar de novo. Vou chamar o meu menu. Vou abrir agora a tabela de débitos. E vou executar. Opa. Perdi o botão errado. Débitos. Executar. Vou tirar o breakpoint. F5. Deu certinho. As bordas foram pintadas. Detalhe. Se o usuário tentar escrever aqui. Delete. Débitos. E pedir para executar. Deletes não são permitidos. Se ele escrever. Insert. TB. Estados. É claro que está errado a instrução. Mas se eu tentar executar. Nem valida se está certo ou não. Se eu tentar fazer um update. TB. Estados. Também não é essa estrutura que eu quero. Se eu tentar executar. Ele também vai dizer que updates não são permitidos. Depurar. Vamos dar aqui um stop. Perfeito. F3. Vamos tentar aqui executar a nossa consulta. Vou executar. A nossa consulta também foi executada com sucesso. Se você percebeu então agora. Os dados além de tudo. Eles já vêm formatados com as bordas. Se você não quer essa formatação. Você pode trocar aqueles parâmetros do pinta borda automaticamente. Não vamos depurar o código passo a passo. Pois isso vai fazer com que essa aula fique ainda mais cansativa. Mais longa. Então eu vou depurar e compilar esse código. Vou fechar essa janela. E nós temos aí. A nossa planilha de consulta banco de dados. Prontinha. Salvei a planilha. Você vai poder buscar esse código lá no meu blog. Do sigonerd.com Abrindo aí. O seu navegador de preferência. Digite. www.sigonerd.com Assim que você entrar. Você pode baixar uma planilha gratuita que eu tenho aqui do Excel. Uma apostila. Que você pode estudar por ela. São mais de 250 páginas. E você pode vir aqui na parte de cima em Apostilas do Nerd. Ou em Downloads. Rolar a tela. E a partir desse conjunto. YouTube. Aulas diversas. Você vai encontrar aqui. As planilhas para download. Outro detalhe importante. Se você está me acompanhando no YouTube. Ao se inscrever no canal. Preste bastante atenção. Vou abrir aqui um canal qualquer. Quando você for se inscrever no meu canal de vídeos. Lembre-se. Se inscreva clicando neste botão. E ative a sinetinha também. Para que você possa receber as notificações do canal. Sem essa sinetinha. Você não vai ser avisado. Quando publicar novos vídeos e conteúdos. É isso. Eu espero que você tenha gostado. Utilize essa planilha. E nas aulas futuras. Eu vou ensinar a vocês. Algumas técnicas. De como fazer os selects. Escrevendo os selects com join. Onde você vai poder trazer dados. De mais de uma tabela. E alguns recursos interessantes. Que o banco de dados Axis oferece para nós. Grande abraço. Obrigado por acompanhar essa série. Até nossa próxima aula. Tchau. 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 Tchau.